Música Muita gente foi pega de surpresa quando a Ubisoft anunciou em menos de um ano após o lançamento de Far Cry 5 um novo título para a série chamado Far Cry New Dawn. O jogo lança daqui dois dias, dia 15 de fevereiro, e como eu curti bastante o Far Cry 5, eu decidi fazer uma lista com bons motivos para você jogar esse novo Far Cry. Então, bora pro vídeo. Mesmo antes da revelação oficial desse novo jogo da franquia, já era possível adivinhar o rumo que ela tomaria. Em Far Cry New Dawn, estaremos novamente em Hope County, porém, um grande salto temporal aconteceu de 17 anos, e tudo está mudado. O principal motivo para essa mudança é explicado no final de Far Cry 5, o apocalipse nuclear que o portão do Eden previu realmente aconteceu e Joseph Seed, o pai, estava certo. Após um longo inverno nuclear, a humanidade conseguiu reencontrar a prosperidade em um novo mundo, porém, essa paz recém-encontrada está ameaçada e cabe a você defendê-la a todo custo. Por se tratar de uma sequência lógica, aqueles que jogaram Far Cry 5 terão um entendimento um pouco melhor sobre os acontecimentos desse novo título. Olha, se você não jogou Far Cry 5, você está perdendo porque foi um jogão. É incrível como um apocalipse muda as coisas, né? Embora a Hope County seja o cenário do jogo, tudo mudou e quando eu digo tudo eu me refiro ao mapa inteiro mesmo. A radiação certamente mudou bastante a natureza, tudo está muito colorido, diferente da abordagem comum que vemos em filmes, séries e outros jogos pós-apocalípticos. É um novo mundo que vale muito a pena ser explorado e admirado, assim como vários outros que são criados pela Ubisoft, que na minha opinião, ela cria ambientes que são muito incríveis. É uma das melhores empresas para criar ambientações. É, uma pessoa bem importante do quinto jogo também vai estar de volta nesse novo título, que é Joseph Seed, mais conhecido como O Pai. Sim, o temido pastor maníaco do culto do Portão do Éden vai marcar a presença no novo título. Embora os desenvolvedores tenham alertado que ele é uma pessoa completamente diferente depois desses 17 anos em que ele lutou pela sua sobrevivência, eu estou bem interessado para saber mais sobre o vilão de Far Cry 5 e como que ele está hoje nessa nova história. Far Cry New Dawn ocorre em um mundo onde não tem indústrias, comércio e nem nada similar. Por isso, os recursos que você adquirir ao longo da campanha serão extremamente importantes, porque agora você vai ter que fazer suas próprias armas, veículos e outros itens necessários para sua sobrevivência. As armas, por exemplo, serão divididas em quatro níveis que necessitam de recursos para serem desbloqueadas. Além disso, os inimigos também são divididos dessa maneira, então pode se preparar porque nem sempre um tiro na cabeça vai matar eles. Tudo nesse jogo tem um estilo novo, ele é muito mais rústico e ele tem uma pegada bem em cyberpunk. Um novo recurso desse jogo são as expedições, são viagens que você fará ao redor dos Estados Unidos para cumprir missões específicas de seus aliados, visitando locais que existem na vida real, só que nesse caso destruídos após o apocalipse. Espere visitar pântanos, cânions, parques de diversão e até mesmo a famosa prisão de Alcatraz, todos eles com um visual bem repaginado. E olha que legal, se você completar a missão da expedição, mas você quer fazer de novo, não se preocupa, pois elas vão ter quatro níveis de dificuldade com diferentes vilões, diferentes disposições de inimigos e outros objetivos, dando sempre uma durabilidade maior para o jogo. A série Far Cry sempre foi reconhecida pelos seus memoráveis vilões, e é impossível se esquecer de Vaz, Pagamin e a família Cid, por exemplo. Em Far Cry New Dawn isso não é diferente e as gêmeas Mickey e Lau dão um show à parte. Uma é extremamente fria e a outra super impulsiva, elas serão uma ameaça constante no jogo. Além disso, a estética desse grupo lembra bastante da franquia Mad Max, pois eles constantemente estarão em carros, motos e caminhões prontos para o combate. Bom, é uma pena dizer isso, mas você lembra do Boomer? É, ele acabou morrendo em Far Cry 5. Mas não fica triste porque a gente tem novos animais de estimação no Far Cry New Dawn. O primeiro é um cachorro chamado Timber, e o segundo é um javali de nome Horácio, um animal totalmente inédito na franquia. A Ubisoft está ouvindo bastante os jogadores e colocando em prática sugestões dadas pela comunidade. Em Far Cry New Dawn não é diferente, o jogo ainda pode ser zerado totalmente em co-op, ou também com o auxílio de personagens que você encontra no jogo, mas isso não é tudo. As facas vão marcar o retorno depois da ausência no quinto título, facilitando o ato de matar inimigos em uma derrubada stealth, então isso é muito bom. As animações foram melhoradas, fazendo com que o estilo de golpe dado por você varie de acordo com a posição que você vai se encontrar, tipo por trás, pelo lado, pela frente. Sou muito fã de stealth, então eu gostei dessas mudanças. São inúmeras novas possibilidades de atacar os inimigos, então vale ficar atento ao nível da barra de vida deles, porque é um novo recurso adicionado. E se sua arma estiver muito baixa, você vai dar menos dano. Além disso, as motos estão de volta e agora contam com um carrinho acoplado para você transportar o seu animalzinho. A Ubisoft está se tornando muito fã de RPG. Por tudo o que dissemos aqui, esse jogo está cada vez mais se aproximando dos títulos de RPG em que há necessidade de adquirir recursos e melhorar o seu inventário constantemente. Muitos acreditam que esse vai ser o início de uma nova era para a saga de Far Cry. Na minha opinião, é um jogo que vale muito a pena ser jogado, pois promete muitas horas de diversão, uma gameplay densa e o reencontro de velhos conhecidos. Bom galera, esses são os meus motivos para jogar Far Cry New Dawn. Comenta aqui se você está ansioso para esse jogo, se você vai jogar, se você não vai jogar. Lembrando, a gente vai ter a análise dele aqui no canal, então se você quiser esperar para ver nossa análise, nossa opinião sobre o jogo depois que a gente zerar ele, fiquem ligados no nosso quadro O Veredito, que é o nosso quadro de análise, ok? Não esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos sobre a indústria de games e a nossa opinião sobre jogos, lançamentos e jogos em geral. Bom galera, estou indo nessa, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!